O Ministério da Saúde está a especializar médicos para institucionalizar a medicina geral e familiar em Cabo Verde. O ministro Arlindo do Rosário afirmou hoje que a capacitação em cuidados primários é a porta de entrada para aproximação dos serviços de saúde ao público e faz parte de um sistema de saúde focado na prevenção. O curso decorre na praia e beneficia 25 médicos nacionais. O médico tem um papel que extravasa os cuidados hospitalares. É também um agente social que deve inspirar confiança no paciente. O Ministério da Saúde está ciente deste papel ao promover o curso de formação em exercício de especialidade em medicina geral e familiar em Cabo Verde. A formação estava a ser articulada desde janeiro de 2019 com o Ministério da Saúde de Portugal arrancou esta sexta-feira na praia. A porta de entrada no serviço de saúde faz-se através dos centros de saúde. E é necessário que, de facto, os nossos médicos tenham as devidas ferramentas, as competências necessárias para um serviço de saúde de melhor qualidade. Nesse sentido, este é um aspecto. Uma outra componente importante que não é de menor importância é a possibilidade também de termos especialistas na área de medicina familiar fixando, digamos assim, médicos nessa área. Para além de melhorar as competências, esta especialização, reforça Arlindo do Rosário, vai permitir que os médicos cabo-verdianos que optem pela área da medicina geral e familiar possam progredir na carreira. Este curso vai também permitir que o cabo-verdiano possa obter o seu médico de família. Uma necessidade de há muito que vai ser realidade um ganho para o Sistema Nacional de Saúde e para o país, afirma o Ministro da Saúde. Arlindo do Rosário está ciente que é necessário ainda muito trabalho para que o setor da saúde aumente a eficácia desejada na resposta à demanda existente. Ter sempre em conta a questão do rácio dos profissionais de saúde. Ainda temos um déficit em termos de profissionais de saúde. Quantos metros? Temos a volta de 7 ou 8 metros por cada 10 mil habitantes. É baixo. Precisamos melhorar. Aumentamos a relação a enfermários. Neste momento estamos a volta de 16 a 17 enfermeiros por 10 mil habitantes. É pouco? É muito? Precisamos melhorar ainda. Na sua intervenção, o embaixador de Portugal, em Cabo Verde, disse que a saúde é uma das áreas prioritárias de cooperação com Cabo Verde, tendo aplaudido o esforço do país no setor da saúde. Congratulo assim as autoridades de Cabo Verde pelos resultados que têm vindo a prosseguir neste domínio. Gostaria também de valorizar a especialidade de medicina geral e familiar, enquanto especialidade de proximidade, contribuindo por um lado para a democratização do acesso a cuidados de saúde e por outro mitigando o recurso a unidades de saúde de referência, evitando pressões adicionais sobre essas unidades. O primeiro curso de formação em exercício da especialidade em medicina geral e familiar beneficia 25 clínicos gerais cabo-verdianos. Outros parceiros, como as ordens dos médicos de Cabo Verde e de Portugal e a Associação de Medicina Geral Portuguesa, também estiveram envolvidas na preparação deste curso. Uma parte da formação é ministrada em Cabo Verde e a outra em Portugal.